Através do setor de Biomol, o Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo, aqui pela Folha, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponibilizado em podcast e logo mais tem reprise na plena TV. Para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo, mais uma vez, com possibilidade de chuva. Aliás, é muito nublado e com possibilidade de chuva no decorrer do período, principalmente após o meio-dia, chegando aí a 80% de probabilidade de chuva em campos. A máxima para hoje cai um pouco, 28 graus, a mínima se mantém em 23. Agora, neste momento, faz 24 graus aqui no centro de campos. São 7 horas e 5 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje no programa com a Luísa Abreu Barbosa e daqui a pouco com o Arnaldo Neto, nós vamos conversar com Lindbergh Farias. Ele já foi senador, prefeito de Nova Iguaçu, hoje é vereador no Rio de Janeiro e, neste momento, nos honra aqui com sua visita virtual a este programa. Acho que hoje é a terceira, né, Luísa? De repente, se for a segunda, se for a terceira, tem direito à música, hein, Lindbergh? Hoje vamos falar com o Lindbergh Farias sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a campos e São João da Barra, o favoritismo do Lula nas pesquisas e aceno ao centro com Alckmin, ainda a eleição a governador do Rio, senador e deputados. Já, já, Lindbergh, traremos aí o seu bom dia. Deixa só trazer as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Hoje, numa banca aí próxima a você, ou na sua casa, você que é assinante, o jornal Folha da Manhã destaca em manchete principal Bolsonaro faz promessas para a região e questiona pesquisas. Governo fala do contorno e duplicação da BR-101 e também, aliás, das BR-101 e BR-356. No porto, GNA-2, trecho de ferrovia e projeto da RJ-244. Apoiadores recebem presidente e corrida à reeleição, tá na cara, entre aspas, Criança de dois anos, morre de Covid-19 em campus. É, sem dúvida, uma tragédia. É o primeiro óbito infantil pela doença no ano. Menina tinha comorbidades. A família e aos amigos, todas as nossas condolências e pesares profundos. Que Deus dê força para vocês passarem por esse momento. Pandemia, fase amarela e novo centro de testagem. Chuva e atenção para a elevação do Paraíba. Ainda no jornal Folha da Manhã, vem aí o caderno especial de volta às aulas, hein? E na Folha 2, projeto leva um pouco de atafona para o farol de Santo Tomé. No destaque aqui da Folha da Manhã ainda, a NICACED, Ministério Público, vai até a Justiça por aulas para todas as idades. Está na página 6 e esse é um pouco do jornal Folha da Manhã de hoje. Começando então esse programa e essa entrevista com o nosso convidado Lindbergh Farias. Lindbergh, muito obrigado pela visita mais uma vez. Não é brincadeira, se for a terceira vez que eu vou pesquisar aqui, pode pedir música, se não for, vai se preparando aí. Mas bom demais poder conversar com você aqui nesta manhã. Muito obrigado pela conexão, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo, Lindbergh. Cláudio, primeiro, cumprimentar vocês. É sempre um prazer cumprimentar o Aloysio Abreu Barbosa. Eu sei da importância desse veículo no Estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é um dos veículos que tem uma maior audiência no Estado do Rio de Janeiro. Eu sempre digo, tem a Rádio Tupi, tem a Rádio Globo e tem vocês aí. Tem uma audiência muito grande em todo o Norte e Noroeste. Eu acho, Cláudio, que são mais de três vezes que eu participo, porque depois que eu deixei o Senado eu participei duas. Mas eu, como senador, com certeza participei algumas vezes também dessa entrevista. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, vamos conversar sobre os temas. Passo para o Aloysio e fico à disposição de vocês. Não, depois, então, escolhe a música. Ao final, vai pensando em uma música aí. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa conosco nessa bancada, nos honrando também. É sempre importante e muito bom contar com sua presença. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Lili Berg. Obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, ao seu ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha Noir. O nosso bom dia especial a duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta. Os taxistas e motoristas aplicativos. Sabemos que a questão do combustível é um problema sério no Brasil, né? Essa paridade da Petrobras com os preços internacionais. Aí joga a culpa no ICMS dos estados. É uma das celeumas do governo federal. E que tem reflexo em quem trabalha com combustível fósforo para sobreviver no dia a dia, né? Lili Berg, eu acho que é a terceira vez que você vem ao programa. Duas vezes como Folha FM e uma vez, com certeza, como Continental ainda AM. Foi aquela entrevista que gravamos. Foi por ordem de importância. Lula, você, Zé Maria e eu, ali em dezembro de 2017, na Torra Amada, onde Lula, naquele momento, como agora, apontava como líder das pesquisas, mas acabou tendo decisão na condenação do Moro, confirmada pelo TRF-4. Ele acabaria preso em abril e retirado do pleito. Vamos falar sobre essa questão e várias outras aqui no programa. Mas o primeiro tópico que a gente colocou aqui na entrevista foi a visita de Bolsonaro, na segunda-feira, chegou quase nove horas no aeroporto, batalminizando, falou com o Correio Janário, esteve também pessoas protestando, né? Contra ele e tal. Teve um militante que não é nem só anti-Bolsonaro, militante do nem-nem, nem Bolsonaro, nem Lula, que tentou jogar um ovo nele, foi preso. Logicamente, a gente não deve estimular atos de violência física contra candidato algum. Depois foi o Porto do Açú, a gente encerrou lá uma placa da pedra fundamental da GNA-2, investimento importante do Porto do Açú. Foram anunciadas obras para a EF-118, Vitória, Rio e Porto do Açú, a serem bancadas pelo Porto, né? O verba privada. E também obras da BR-101 em campos. E aí sim, com verbas federais, as verbas iniciais de bancada, da bancada federal já estão, parece que, garantidas. Falta fazer a licitação. E também chegou a anunciar 14 milhões para o hemocentro de campos, com o verbo federal, que não se concretizou. Enfim, fez também, foi uma visita de campanha, né? Embora formalmente não tenha sido, mas foi. Criticou muito o Lula e tal. Questionou as pesquisas, como o Cláudio Logueira acabou de falar. Como é que você, da capital, viu essa visita de Bolsonaro a campos? Esse é o Lula da Barra. Bom dia. Bom dia, Luiz. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma marca do governo Bolsonaro, e agora nós estamos chegando no ano de eleição, é a falta de realização de projetos de governo. Você lembra daquele último ato, no dia 7 de setembro, que ele fez em Brasília, em São Paulo? Foi um ato em que ele reuniu sua base e atacou ali Alexandre Moraes, atacou o Supremo Tribunal Federal. Eu, porque vivo na política, eu assisti todo o discurso do Bolsonaro ali na Avenida Paulista. Aloysio, parecia que ele não era presidente da República, porque ele falou contra o Supremo, falou contra isso, mas ele não falou de emprego, ele não falou de combate à fome, ele não falou de investimentos, ele não falou de educação, ele não falou de saúde. Eu participei de um debate na cidade do Rio de Janeiro com uma pessoa que era bolsonarista e eu perguntei a ela o seguinte, me diga três realizações importantes do Bolsonaro que beneficiaram o povo brasileiro. E a pessoa não soube dizer. Aí o Bolsonaro visita Campos. As informações que eu tenho é que as obras da ferrovia, esse trecho, é um trecho bancado, é um empreendimento privado, que corta ali o Porto do Açú, vai até São João da Barra, não tem de concreto aquela ligação toda com a malha ferroviária existente. Tem um programa que vem desde 2012. Eu vou falar para você também sobre a BR-101, porque uma coisa é anunciar no ano eleitoral. Você sabe essa novela que é a BR-101. Desde 2008, foram feitos 126 quilômetros de obra e depois o TCU mandou parar porque dizia que era uma concessionária privada, não podia fazer. Ele lança isso em janeiro. Você tem que fazer a licitação. Sinceramente, daqui a pouco começa a eleição. Isso é obra para outro governo. Não é obra para o governo dele. Então eu vejo muito... falta de coisas concretas para ele anunciar, não só em campos, mas em qualquer lugar do Brasil. Eu que confesso que eu me surpreendi muito aí com a forma meia exagerada da família garotinho nessa coisa com o Bolsonaro. Em especial da deputada federal, Clarice Garotinho. E eu acho o seguinte, que entraram numa barca furada, estão entrando no Titanic. Eu acho que o Bolsonaro está com dificuldade tremenda nesse processo de eleição, mas eu acho que fizeram um gesto muito atabalhoado, tentando capitalizar politicamente. Eu não sei como vocês acompanharam ali, mas de longe, isso para mim, para nós, nos pareceu muito exagerado a forma como conduziram essa visita do Bolsonaro aí em campos. Agora, gente, Bé, você soma de dúvida. Não estou comparando a Gênesis, a origem, a história, mas o Brasil tem hoje duas figuras, duas lideranças capazes de mobilização popular no Brasil. Uma é Lula, demonstra isso desde as greves da ABC dos anos 70, mas realmente, desde a campanha de 2018 para cá, ainda que tenha perdido parte dessa popularidade, mas mantém ainda 20%, 25%, às vezes 27%, Bolsonaro tem uma capacidade de arregimentação muito grande, né? Provou isso na passeata de 7 de setembro, como você disse, ainda que tenha sido uma tentativa canhista e frustrada no golpe de Estado. Mas, sem sombra de dúvida, são duas lideranças capazes de uma mobilização popular que os demais presenciáveis, por exemplo, não têm. você acha que... você concorda com isso, em primeiro lugar, e você acha que as coincidências entre Lula e Bolsonaro param por aí? Eu concordo com você. Nós estamos falando aqui de duas lideranças que têm força, teve um papel de mobilização popular muito grande, eu enfrentei como candidato a senador aqui no Rio de Janeiro, a gente via a força do Bolsonaro naquele processo, naquele processo todo. É claro que aquilo foi fruto ali de uma perseguição que houve ao presidente Lula, um processo de criminalização do PT, aquilo acabou gerando aquela força do Bolsonaro. E sei da força do Lula. Agora, Luizio, o problema é que Bolsonaro está perdendo muito. E sabe por que Bolsonaro está perdendo? Está perdendo por causa da vida do povo. A vida do povo está muito dura. A fome voltou com muita força. Olha, eu estou aqui com os dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Isso aqui é uma turma de cientistas, de gente da Igreja Católica. Nós estamos com 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. 55% dos brasileiros têm algum tipo de insegurança alimentar. Então, isso corroeu a popularidade do Bolsonaro. De 2018 para cá, a popularidade do Bolsonaro caiu e caiu muito. E caiu nesses setores. Você veja, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. 36 milhões de pessoas deixaram o mapa da fome. Nós estamos tendo uma volta muito violenta. Por que Bolsonaro está perdendo? Preço dos alimentos, a inflação. Nós tivemos uma inflação esse ano de mais de 10%. A pessoa não consegue mais comprar carne. Preço do arroz, preço do feijão. E aqui entra uma discussão que pouca gente sabe, Aluísio. Eles destruíram uma política que existia da Conab que era de regulação dos estoques. você sabia que a Conab armazenava toneladas e toneladas de grãos de arroz? Quando o preço internacional subia, o governo soltava aquilo. Isso acabou. Você tinha programas nessa área que eram programas muito importantes. Você falou aí do preço da gasolina. Você falou do botijão de gás. essa política PPI de paridade com preço internacional só beneficia os acionistas da Bolsa de Valores de Nova York. Eu vou fazer uma pergunta aí pra você que está nos escutando. Você quer saber quantos aumentos houve no governo do Lula em oito anos do botijão de gás? zero nenhum aumento em oito anos do botijão de gás. Sabe por quê? Porque o lucro médio trimestral da Petrobras era algo em torno de 30 bi. E aí o Lula dizia a Petrobras é uma empresa pública também. Eu não vou dar um bi a mais de lucro pra Petrobras porque eu sei que vai ter um impacto muito grande nas famílias mais pobres que vai impactar na inflação. Então o botijão de gás em oito anos na verdade o valor dele caiu porque ficou abaixo da inflação. Então eu acho que são duas lideranças populares eu concordo com você só que a gente está vivendo um cenário que é um cenário de terra arrasada. Eu tenho uma avaliação Aluísio que mais vai dificultar a eleição de Bolsonaro é a economia em 2022. Olha aqui não são meus números o boletim Focus que traz os números dos bancos dos mercados a previsão econômica para 2022 é de crescimento de 0,35% isso é estagnação como os juros o Banco Central está jogando lá em cima tudo indica que a gente vai ter um processo eleitoral no meio de uma recessão econômica recessão econômica uma inflação alta desemprego alto há fome nas ruas Arnaldo entrou aí agora não é preciso falar para vocês vocês andam em qualquer lugar em campos vocês vão ver a quantidade de gente dormindo nas ruas você vê famílias inteiras dormindo nas ruas então vai faltar para o Bolsonaro na minha avaliação essa capacidade de falar o que está sendo feito para esse povo em especial para esse povo mais pobre que está sofrendo mas você diria que é assim inegável que campos é engraçado que campos já deu votações majoritárias tanto a Lula quanto a Dilma em segundo turno eleitoral presidencial mas campos deu uma vantagem no segundo turno expressiva para o Bolsonaro que campos até pela sua tradição da indústria sucrocolheira e anteriormente escravocrata campos tem essa peste de ser uma cidade conservadora e deu uma votação muito significativa o Bolsonaro no segundo turno aqui em campos não há pesquisa para você dizer a quantas a quantas anda isso você acha que a recepção que o Bolsonaro teve em campo ainda reflete um caráter conservador da cidade eu acho que está mudando tudo no Rio a última eleição no Rio de Janeiro o Bolsonaro teve algo em torno de 70% dos votos falei aqui que eu disputei aquela eleição a gente sentia e o resultado foi esse só que hoje as pesquisas estão dando uma vitória no Rio de Janeiro do Lula de mais de 10 pontos à frente na Baixada Fluminense eu fui prefeito lá de Nova Iguaçu Arnaldo, Aloysio, Cláudio eu tomei um susto porque eu conheço muito aquele povo de Nova Iguaçu aquele povo de Nova Iguaçu da Baixada tinham votado em Lula e Dilma também a vida inteira mas teve cidades ali com mais de 75% para o Bolsonaro se você faz a pesquisa agora virou virou eu acho eu não tenho uma pesquisa específica em campos a última pesquisa que eu vi aqui da eleição presidencial no Rio o cenário do Rio é mais apertado do que o Brasil no Brasil as pesquisas estão dando 44% a Lula 22% a Bolsonaro o último data folha foi isso no Rio estava dando 34% a 26% mas eu não sei eu diria para você que se fizesse uma pesquisa em campos aí se for por essa lógica está pau a pau o Lula um pouco na frente e volto a dizer para mim o que está motivando além da pandemia do negacionismo do que foi feito contra as vacinas é a vida do povo é a realidade é a fome é o desemprego é a falta de perspectiva não tem jeito a realidade se impõe e a falta de capacidade de aptidão do Bolsonaro de governar de realizar eu não tenho dúvidas que ele vai pagar um preço muito alto nessa eleição em tudo que é lugar e eu acho que é em campos também só para dar os números o Bolsonaro teve no segundo turno 64,87% em campos quando é 35,13% do Aladar quer dizer foi quase o duplo né mas não foi dos piores lugares viu porque no Rio de Janeiro a média foi superior a 70 sim, sim, sim mas eu vou passar a bola ao Arnaldo que chegou e a semana dele também Arnaldo vai você com Arnaldo Arnaldo que é um especialista deixa eu fazer uma pergunta Arnaldo inverter Arnaldo essa obra da ferrovia ao final que o Bolsonaro foi anunciar tem dinheiro do governo federal é uma obra apenas interna o Liga Malha Ferroviária da região Arnaldo na verdade eu estou querendo saber de verdade os detalhes sobre isso mas isso eu falei que era privado mas vamos lá vamos lá bom dia Arnaldo bom dia bom dia Lindeberg Aloysio Nogueira bom dia a todos os ouvintes desculpa aí pelo atraso é a obra é como o Aloysio colocou no começo eu estava acompanhando enquanto eu estava ajeitando aqui para a conexão é um terminal é um braço privado a rede de como você colocou no Lindeberg a F118 ainda tem muita coisa pela frente porque ainda está lá em Minas Gerais esse braço azul que vai ser ligado a F118 é o que foi anunciado num programa pró-trilhos que permite aí que empresas privadas façam façam obras de ferroviários o que não era permitido no Brasil que era uma ação somente estatal mas nessa agenda o Bolsonaro ele meio que acompanhou os ministros os ministros falaram mais especificamente nessas questões de obras do que ele e ele teve um discurso como o Luiz falou muito político e parece que vai ser o tom da campanha Lindeberg ele fala faz críticas diretas a Lula tanto em Itaboraima outra agenda que ele teve no Rio na segunda-feira quanto aqui no Açú falando sobre questões de desvios da Petrobras lembrando nomes como Zé Disseu e Dilma como críticas à gestão deles enquanto ministros e também no caso da Dilma enquanto presidente não fala muito sobre seu governo mas diz que seu governo não teve corrupção e parece que vai tentar mais uma vez encaixar nessa pauta de anticorrupção a disputa eleitoral de 2022 você acredita que realmente essa mesmo vai ser a tônica ele vai tentar jogar no PT a culpa de um governo de corrupção lembrando de casos como Mensalão e Lava Jato e no governo dele o governo dito conservador um governo sem essa mancha da corrupção como que você vê essa comparação entre os dois governos nessa questão e que parece ser a tônica que o Bolsonaro vai levar eu acho que esse discurso primeiro não cola porque ele tem um problema grave que até hoje ele não conseguiu explicar o cheque do Queiroz na conta da Michele Bolsonaro a questão da rachadinha eu falo sempre nesse caso viu Arnaldo e Luiz esse caso é uma investigação que já surge com provas ele a vida inteira utilizou a estrutura dos três mandatos do filho e dele como uma forma de ganhos de benefícios pessoais de compras de imóveis veja bem é uma acusação muito forte muito direta que até hoje ele não respondeu essa coisa do Flávio Bolsonaro é gravíssima pessoal agora como é que um sujeito desse o Queiroz agora diz que é candidato a deputado federal aquele advogado que protegeu ele escondeu ele lá no sítio aí sim e atibaia você lembra ele anda por Brasília defendendo o Flávio Bolsonaro qual é a autoridade desse pessoal para falar de uma coisa como essa e você tem o fato da prisão do presidente Lula ter sido anulada esse é um debate que vai ser feito né pela mais alta corte suprema do país porque a gente sabia desde o começo a gente dizia desde o começo que aquele processo não poderia acontecer em Curitiba daquela forma então veja ele tem uma fragilidade muito grande de impor esse discurso de corrupção aqui é só perguntar para ele que é heróis e os 42 mil na conta da Michele Bolsonaro o que ele vai responder porque até agora ele não respondeu né e fora outros malfeitos do governo agora esse é um tema que o Lula está se preparando muito que a gente vai se preparar vai se dedicar eu quero dizer uma coisa a vocês corrupção existiu em vários governos existiu nos nossos governos e tem que ser uma luta constante contra ela agora eu quero lembrar vocês o seguinte na verdade as estruturas de fiscalização e de combate à corrupção foram fortalecidas no nosso governo você sabia que antes do governo do presidente Lula você teve oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso houve 40 operações da polícia federal para uma média de oito por ano quem deu autonomia para a polícia federal foram os governos do PT quem deixou o ministério público com mais liberdade de atuação também foram os governos do PT agora a gente vai ter que também aprender as lições desse processo de processo todo de nomeações estatais né porque por exemplo eu acho que nós vamos ter que criar e vai ser apresentado pelo programa do governo do PT uma blindagem quanto a isso agora concretamente eu acho que esse discurso não cola né acho que Bolsonaro vai tentar vai apanhar muito disso vai mostrar que ele não tem credibilidade para empunhar aquele discurso que ele usou na campanha passada de combate à corrupção né e vai se impor uma outra pauta eu acho que a pauta dessa eleição eu estou falando aqui desde o começo é a crise econômica é a fome é pobreza é quem pode gerar empregos né eu acho que nós vamos ter um debate rico sobre isso também viu a Luiz sobre teto de gastos sobre o que deve ser feito no próximo governo sobre quais são as chances da gente retomar o crescimento econômico e aí é onde eu acho que o Lula se fortalece muito porque as pessoas têm a lembrança do seu governo que na época dele todo mundo vivia melhor as pessoas tinham dinheiro para comprar um carro você tinha minha casa minha vida você tinha políticas sociais então eu acho que essa esse caminho do Bolsonaro mostra mais um certo desespero e ele mostra a força do Lula né porque ele tenta puxar outros personagens do PT porque sabe que o Lula é uma figura mais ampla né é como se na pesquisa não estivesse batendo esse ataque ao Lula bom Lindeberg aproveitar aqui esse gancho sobre questão de corrupção e utilizar uma pergunta do grupo de WhatsApp deste programa em comum com o blog opiniões que é do do Aloysio Abreu e vem essa pergunta da historiadora né historiadora no Brasil você já sabe como é que é diretora de arquivo público municipal a Rafaela Machado voltando ao assunto Campos Campos pode ser considerada uma cidade com tendências conservadoras que se refletem em em muito no campo político com antipetismo dos últimos tempos a cidade passa por um processo como em outros lugares do Brasil em que os candidatos do PT vem encontrando muitas dificuldades em eleições e no que diz respeito ao alcance de votos inclusive dentro do que antes foi a própria base do grupo ou dos grupos né o que o partido tem pensado pra reverter esse quadro em campos e região e quais serão as estratégias utilizadas pelo PT e aí em âmbito nacional mas também no Rio e em campos pra reverter a onda do antipetismo e antilulista afinal essa onda parece ter diminuído mas não cessado ela te faz duas perguntas então olha primeiro a gente tem que falar muito do que a gente fez também na região olha eu você sabe uma coisa que foi feita nos governos do Lula e da Dilma aí com muita força o investimento em institutos federais de educação os institutos federais fluminenses a ampliação das vagas nas universidades públicas cara você anda aí no norte e noroeste você vai em Santo Antônio de Pado eu inclusive era senador ajudei a levar aquele instituto federal em Santo Antônio de Pado você vai em Bom Jesus você vai em Itaperuna você vai em campos Aloysio eu sei Cláudio que vocês também compartilham da minha admiração pelo reitor Jefferson Manhães o que o Jefferson Manhães tem feito mas foi no governo nosso que foi criado aquele campus de Guarulhos o Jefferson Manhães me levou num polo de inovação tecnológica dele que tem lá no Instituto Federal que é um sonho é assim que a gente democratiza a gente abre espaço para o interior para os filhos dos trabalhadores então tem muita coisa que nós temos você vai lá em Santo Antônio de Pado também a UF e eu estou falando só disso aqui mas se eu for olhar cada cidade você vai achando mais coisa aí São João da Barra tem o Instituto Federal Fluminense também tem o Instituto Federal ali então acho que a gente tem que apostar em novos nomes novas lideranças aí eu tenho meu amigo Zé Maria Rangel que teve uma grande votação para vereador eu achava que ele tinha que ter sido candidato a prefeito na eleição passada também eu acho que o Lula ganhando a eleição presidencial a gente vai ter que achar desses novos nomes para recompor um pouco o que é a esquerda em campos eu acho que o PT tem essa tarefa de se apresentar com nomes de crescer de eleger vereadores tem a nossa presidente Odissec a gente tem que unificar todo mundo tem o Gilberto que foi candidato a vereador a gente tem que unificar para ter uma cara e ter uma força eu vou fazer um desabafo aqui a vocês Arnaldo a Luísio e Cláudio eu acho que tem que ter esse caminho diferente aí em campo você sabe eu vou trazer aqui uma coisa de uma certa decepção pessoal agora nesse episódio da visita do Bolsonaro com o Garotinho e com a família Garotinho uma decepção que eu quero aqui um desabafo fazer para vocês você sabe que quando o Garotinho foi preso e a Rosinha foi presa naquelas circunstâncias eu achei aquilo um absurdo porque da mesma forma que eu estava achando a violência da justiça contra o presidente Lula naquele momento eu acho o seguinte viu Arnaldo Aluísio que só se deve prender uma pessoa depois da pessoa ser julgada e condenada eu sou contra uma fase de inquérito você fazer um negócio daquele e você então por princípio eu me lembro que eu liguei para o presidente Lula o presidente Lula trouxe solidariedade a família Garotinho naquele momento a Clarissa Garotinho me procurou eu liguei para o presidente nacional do PT a Glaise Hoffman e nós colocamos o advogado do PT que foi ministro da justiça Aragão para defender ali o ex-governador Garotinho naquele momento o habeas corpus que libertou ele foi o Aragão que estava à frente de tudo isso até hoje naquele momento difícil do Garotinho e aí ele não tinha prefeito de campos não tinha nada a solidariedade veio do PT e digo mais uma coisa Luiz uma solidariedade que vem em cima de um fato concreto porque no governo do Lula a Clarissa Garotinho ia fazer manifestação na porta do Hotel Glória contra o Lula ia fazer manifestação na porta do Hotel Glória ou seja nós não tínhamos nada para defender ali o Garotinho defendemos porque acreditamos que aquele processo era injusto a justiça não pode funcionar como partido político e nós fizemos todo esse processo até agora eu confesso que da minha decepção não que eu imaginasse nada uma certa ingratidão num processo como esse viver uma cena dessa de bajulação com o Bolsonaro uma cena para mim horrível eu fiquei muito mal impressionado né eu não quero nada isso aqui não significa nada mas na verdade quero distância porque isso vê o ex-governador Garotinho dizendo o seguinte olha presidente tem muito tem Bolsonaro tem Lula agora Garotinho tem um só eu acho que esse pessoal errou estão entrando no Titanic num barco num barco furado e da nossa parte eu digo uma coisa para vocês da nossa parte sentiu porque pareceu aquele gesto de ingratidão gesto de você sabe de decepção falo em meu nome mas convenceu com a presidenta que me ligou dizendo você viu o que o Garotinho fez depois de tudo que a gente fez por eles porque na hora agora eles tem um filho a prefeita de Campos mas na hora não tinha quem esticasse estirasse as mãos então eu trago aqui um pouco viu para mudar de assunto essa decepção com a coisa que eu acho que é de uma ingratidão muito grande de uma ingratidão muito grande ver a Clarissa com aquela animação para mim essa é uma coisa que doeu mas está superado mas nós já sabemos quem são já devíamos saber há muito tempo atrás mas mas eu queria fazer esse desabafo aqui esse desabafo me lembrou é fogo você começar a lembrar de coisa e ver que está ficando velho mas me lembrou aquele debate do primeiro turno de 2002 que o Garotinho tinha aquela pegadinha da Cid com o Lula e o Lula não soube responder Garotinho quis fazer uma troça e o Lula cuidado Garotinho esse é meio atento qual é a tempestade acho que você lembra desse episódio mas de lá para cá a posição dos Garotinho em relação ao PT oscilou muito vocês foram parceiros no governo na aliança que levou o Garotinho ao governo do estado depois brigaram perderam no primeiro turno para a esposa dele Rosinha o governo mas isso é uma outra geração em relação a Clarissa é uma deputada que parece que ele trazer coisas para cá e a gente sabe que Bolsonaro está refém do Centrão a gente sabe disso está refém do Parlamento então um deputado que procura trazer coisas para cá não estou fazendo advogado de de mas me parece que você foi parlamentar é parlamentar mas foi parlamentar no Senado faz parte do jogo político o representante no Legislativo Federal queria trazer coisas para o seu município e a situação de Clarissa me parece também diferente da de Vladimir Vladimir está no PSD e disse nesse programa aqui no final do ano está muito confortável no PSD o PSD ontem Kassab negou a aliança com o Lula no primeiro turno que é o dono do partido prefeito de São Paulo muito habilidoso politicamente descartou a aliança com o Lula no primeiro turno falou em nossa candidato próprio falou em Rodrigo Pacheco que ele decola nas pesquisas presidente do Senado mas a coisa parece bem alinhavada para um segundo turno por exemplo entre PSD e PT com Lula e me parece que a postura de Vladimir é um pouco diferente talvez dessa empolgação que você atribuiu aí é o prefeito receber um presidente institucional como seria qualquer outro mas me parece para que eu observo a política de Campos mais de perto um pouco diferente da de Clarissa por exemplo você não vê essas diferenças não? eu vejo mas te confesso que eu fiquei porque de concreto essa visita do Bolsonaro trouxe pouco a Campos né eu entendo a Clarissa querendo mostrar serviço trouxe pouco a Campos eu acho que é uma marca muito forte que vai estar associada à família eu quero inclusive anunciar aqui porque eu conversei com a assessoria do presidente Lula toda que é fake news a tese divulgada pelo prefeito Vladimir Garotinho que o Lula ligou para ele depois do anúncio da ida do Bolsonaro o que houve foi uma ligação anterior de algumas pessoas que estavam lá com ele mas depois desse anúncio do Bolsonaro é fake news estou falando aqui Lindbergh Farias não houve ligação do Lula para o Vladimir dizendo coisa que é Campos agora eu acho que é uma marca que vai colar neles tá uma marca de incoerência uma marca muito ruim eu vejo o Vladimir também eu sempre vi o Vladimir diferente achava a Clarissa mais empolgada com essa coisa do Bolsonaro mas eu quero trazer aqui superar esse assunto esse meu mal estar eu senti uma vergonha alheia entendeu eles podiam ter evitado isso de concreto para Campos nessa visita do Bolsonaro não veio nada quem conhece como funciona a obra Zarnaldo essa coisa da BR-101 daqui que sai o presidente é outro não sei que o Bolsonaro seja reeleito que eu não acredito dado o rumo das pesquisas tem gente falando até que ele está procurando estudando caminhos para ser candidato ao Senado eu acho que cometeram um equívoco porque o oportunismo político quando é muito aguçado acha que a pessoa pode dar vai para um lado vai para outro e está tudo bem eu acho que vão pagar o preço eu acho que Vladimir tem mais condições de recuperar porque está na prefeitura era um cara mais tem uma cabeça mais aberta mas eu acho que foi muito ruim para eles como um todo essa é a minha opinião tá mas vamos em frente vamos lá a gente está estourado Nogueira já né sim sim eu posso fazer só um gancho então dessa última dessa última colocação de Lindbergh sobre o fake news da ligação por favor e a gente fala sobre isso no próximo bloco porque essa informação chegou a Lindbergh teve uma reunião na qual o garotinho teria se colocado a favor da candidatura do siciliano André Siciliano presidente da LERJ a governador do estado e isso tornou público pela Berenice Seara no jornal extra dessa reunião e essa posição de garotinho a favor de uma candidatura de siciliano e nessa reunião parece que garotinho pediu para que Lula ligasse para Vladimir não teria relação direta com a agenda isso realmente aconteceu e essa sinalização de aproximação ao PT do siciliano que é uma figura que deve ser candidata ao Senado pelo partido depois reafirmou essa possibilidade de candidatura mas essa aproximação de querer o siciliano candidato não é um contrasenso para essa questão que você está levantando porque o próprio garotinho publicou no mesmo dia da visita do Bolsonaro que não apoia o Bolsonaro nem apoia Lula não apoia ninguém não tem apoio declarado nenhum não acho também que está esperando um pouco mais para se posicionar mas eu te falo no próximo bloco então vamos fazer o seguinte como a pergunta é longa eu vou pedir eu só vou pedir para que o siciliano a gente tratar no terceiro bloco ah tá então fecha para o final perfeito não, não mas não é a candidatura do siciliano é só essa declaração de que o siciliano teria pedido a ligação ok, ok, ok eu respondo depois né responde logo o Lindbergh por gentileza por favor não, porque veja bem deixa eu te contar a gente está no meio de um processo de fechamento da federação partidária que para mim é muito importante para a gente é muito importante nós queremos juntar PT PSB PC do B e PV isso aqui vai funcionar como um partido durante quatro anos entendeu nós temos a data de primeiro de março e nós temos uma série de negociações com o PSB o tema mais difícil é São Paulo porque a gente não abre mão da candidatura do Haddad nós estamos abrindo mão em Pernambuco onde Humberto Costa lidera para o PSB nós estamos abrindo mão no Espírito Santo para o Renato Casagrande que é governador e nós temos aquele quadro maravilhoso que é o Fabiano Contarato nós estamos abrindo mão no Rio Grande do Sul o Beto Albuquerque essa coisa do Rio da candidatura do André Siliana entrou no meio dessa confusão aqui no Rio nós estamos com aliança já consolidada com o Freixo dentro desse esforço de fechar a federação então aquele movimento ali foi um movimento meio fora do tom do garotinho dizendo que apoiar ele para governador ele não é o nosso candidato a governador André Siliana a gente quer que seja nosso candidato a senador então eu já achei fora de tom ali o governador ele querendo meio que negociar com o Cláudio Castro dizendo que o Rodrigo Bacelá tinha muito o garotinho e fazendo aquela movimentação então o André Siliano vai ser nosso candidato a senador houve uma visita uma semana atrás do André Siliano do Coacoá do Joãozinho em que houve essa ligação em que houve de fato essa ligação falaram com o prefeito lá atrás que não é verdade eu digo que é fake news porque de fato com essa coisa do Bolsonaro o estranhamento lá de cá foi muito grande então ficou parecendo a forma como foi divulgada foi que depois do anúncio ao Bolsonaro a forma como o prefeito divulgou é que o Lula tinha ligado para ele isso não é verdade e essa ligação que eu di que não aconteceu essa anterior você tem razão viu Arnaldo aconteceu nesse contexto agora o Lula sabe deu a declaração ontem na Rádio Tupi e eu espero que ele esteja aqui na Folha do Ar nesses próximos 15 dias não é Luizio eu espero muito que o Lula esteja porque eu sei que esse é um canal muito importante que o Lula falar para uma região grande como essa então não houve essa ligação posterior a essa esse anúncio da ida do Bolsonaro é isso que eu quis esclarecer perfeito bom 7 horas 50 minutos muito obrigado Lundberg por responder então antes do intervalo para não desconectar e a gente volta a seguir rapidamente peço licença você você que está nos acompanhando aí também continue ligado o intervalo é curto para a gente voltar logo conversando com o Lundberg Farias do PT ele que já foi senador prefeito de Nova Iguaçu hoje é vereador no Rio de Janeiro voltamos em instantes o oferecimento de proteus serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001-2015 também de laboratórios Plínio Bacelar Unimed Campus cuidar de você esse é o plano Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza você sabe o que você só encontra você sabe o que você só encontra na Unimed Campus serviços exclusivos mais praticidade para marcar consultas mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento e ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem essa é a sua Unimed conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer fale com a gente pelo WhatsApp 2720-0661 Unimed Campus cuidar de você esse é o plano quem é parceiro de verdade está com você em todos os momentos e é por isso que a Unicred Norte Lagos tem as melhores soluções para te ajudar com as despesas de início de ano IPVA IPTU matrícula da escola e tudo o que precisar conte com as soluções financeiras da Unicred Norte Lagos para começar 2022 com o pé direito entre em contato e conheça nossos produtos Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza o mercado de tinta evolui a cada dia hoje existe tinta para azulejo para cabo para piso para gesso para madeira para isso para aquilo tinta para qualquer coisa a loja precisa de variedade e especialização quem não é do ramo fica tão perdido quanto você por isso procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para me orientar nesse mar de alternativas Friaça Tintas a loja que melhor entende de tintas acesse friaça.com.br tinta é com quem entende Friaça Tintas contando com os mais capacitados profissionais de diferentes áreas a cooperativa Norte Saúde tem se tornado um referencial de qualidade em campos com serviços como ozonioterapia laser terapia home care capacitação e fornecimento de cuidadores de idosos Norte Saúde excelência em cada detalhe rua treze de maio cento e dez sala sete telefone vinte e dois trinta cinquenta e cinco meia três três nove quando se pensa em exames laboratoriais logo vem em nossa cabeça laboratório Plínio Bacelar exames de rotina e os mais complexos como exames de genética e biologia molecular através do setor de biomol o laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado auxiliando a classe médica na prevenção no diagnóstico e no tratamento dos pacientes laboratório Plínio Bacelar compromisso com a qualidade desde mil novecentos e quarenta e dois pagar contas de luz altíssimas obrigá-los e dois o que ele um e três e três e três